Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é a minha primeira receita do ano. Gente, quero agradecer a todos vocês um feliz 2021. Tá bom gente? Vamos lá na minha receita. Esse é um biscoito de polvilho que eu vou fazer hoje, né? Fácil demais e muito gostoso. Olha aqui a receita. Meio quilo de polvilho azedo, 150 ml de água, 150 ml de óleo, 200 ml de leite, um ovo e uma colherzinha de chá de sal. Só que às vezes eu coloco um pouquinho mais, porque eu gosto um pouquinho mais. É, a gente vai dosando ele, né Fê? Isso. Se necessitar, eu coloco mais um ovo. Tá gente? Que não dá massa pra ficar. E vamos lá na receita, meu velho, tá do outro lado e ele vai dar um bom dia. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Com o louço, tá tudo bem? Graças a Deus. Minha velha já iniciou, mas eu também quero desejar um feliz 2021 para todos vocês, com muita paz, saúde, alegria, né? E prosperidade, por que não, né? Tá bom? Que nosso Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E vamos pro vídeo, meu povo. Gente, começando com leite, tá? Colocar o leite pra fever. Colocar o óleo. Vocês viram que ele parece aquele do chimango que a gente fez. Caso vocês não acessiram, ainda tá passando aí nos cards, tá pessoal? Mas não é aquele lá, tá? Agora eu vou levar ao fogo, quando estiver subindo. Gente, é assim, ó. Tá vendo? Quando estiver em ponto assim, fervido, aí a gente vai fazer a massa. Olha, copo brilho, tá? Copo brilho. Azedo, né? Azedo. Aqui eu vou colocar uma colher de chá de sal. Gente, vou colocar agora o leite, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho, tá? Gente, coloca a mão, tá? Que agora tá frio. Ó, dá pra você colocar a mão, misturar bem misturado. Quando fazer bem parecendo uma farofa, bem misturadinho aquele pôr que você colocou, aí você vem com restante. Colocando mais um pouco, tá pessoal? Como é que eu coloquei mais agora, você mexe com a colher, tá? Pra não queimar a mão. Isso aqui tem que ficar uma massa bem... Bem solta, né? Bem solta. Gente, eu mudei de vazia, tá? Porque a outra vazia é muito, muito a mexer. Agora o negócio aqui é mexer, tá pessoal? Gente, ó, colocando o ovo agora. Deixa a massa esfriar, pessoal. Você manda ver, coloca o ovo, porque senão o ovo cozinha, tá bom? O ovo fica meio cozido. Gente, não é um pingo trabalhoso. É muito bom esse biscoito. Vale a pena vocês fazerem. Qual que é esse biscoito aí, Fih? Aquele voador, né? Isso. Aquele que voa em cima e a voa. Olha, gente, olha. Fica massa, tá vendo? Maravilhoso. Esse tá no ponto certinho, pessoal. Pra colocar no saco de confeiteiro. Porque vai precisar, tá? Gente, o segredo aqui é pra vocês mexerem, tá? Pode dar pena. Deixar ela bem de fome, né, Fih? É. Gente, ó. Vou colocar nesse copinho, tá? Nesse saquinho. Saquinho de qualquer coisa que vocês estiverem em casa. Limpinho, lava. Coloca aqui no saquinho, tá? Ó, gente. Vou colocar aqui dentro, tá? Ó. Você pode colocar assim. Vou colocar de duas vezes. De uma vez. Vou colocar umas duas vezes, tá? Vou colocar. Olha, gente. Olha que ficou. Vamos lá. Olha, gente. Coisa linda, ó. Gente, o forno tá ligado já, tá? 180. Coloquei ali. Que aí, quando eu colocar essa fórmula lá, já tá quentíssima. Ó, aí você faz do tamanho que você quiser, entendeu? Você faz compridinho assim. Você faz... Hum... Pode ser rosquinha, S. Fazer assim, palitinho. O que vocês quiserem fazer, né? Eu gosto de fazer assim. Ó, faz mais fininho, faz mais grossinho. Vou fazer tudo isso aqui. É, quando é pra vender, aí você faz mais no capricho, né? Gente, ó. Vou fazer tudo assim e vou voltar mostrando todos, tá? Olha que bonito, pessoal, que ficou. Ficou limpo, né, gente? Ó, gente. Ó. Como ficou isso aqui. Parece que tá maravilhoso, hein, pessoal? Olha. Olha aí, gente. Que coisa linda. É. Gente, olha aqui. Voltamos pro final do biscoito. Gente, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui não é o chimangue, não, que o meu marido fez, né? Isso aqui é o voador, pessoal. Isso aqui é o voador. Isso aqui é o voador. Então, olha, pensa. Abre um aí, filha, pra ver. Vou abrir pra vocês verem, ó. O barulho. Ó. Ah, que delícia. Ó. Hum, que maravilha. Meu Deus, gente. Você não pode deixar de fazer um biscoitinho desse pra tomar café. Ele fica, quer me falar, crocante. O que é aquele biscoito que a gente pôr na padaria? Você viu o barulho? Maravilha. Isso pretinho que você está vendo na unha da minha velhinha, pessoal? É que ela... Não fala. Ela prendeu no box do banheiro, pessoal. Vê, pessoal. É que senão vocês vão pensar que é sujeira, mas não é não, tá? Mostra aí, minha velhinha. Não, 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 não conta. Conta isso, não fala. Gente, olha que maravilha. Não mostra mesmo. Olha, que delícia, pessoal. Gente, esse aqui é muito bom. Crocante. Ó, gente, é muito fácil. Ah, eu vou comer um. Ó. Tá vendo? Gente, é muito fácil de fazer. Com um cafezinho, você tomar café. Toda hora você vai, ele pega um, você pega um, você pega um e compra. Uma delícia. E muito rápido. Olha isso aqui. E muito bom. É muito bom mesmo, pessoal. Muito bom. Gente, essa foi a minha receita de hoje. Primeira do ano, né, Pê? Primeira do ano. Já entrei com um biscoitinho maravilhoso. Tá assim, quando eu comer, tá, gente? Ó. Fica, ó. Da ponta da orelha. Gente, desculpa a gente não fizermos nada no final do ano, né? Mas a gente tava lembrando de vocês, no nosso coração, tá? A gente não esquecendo de ninguém. Mas a gente agradece desde já todos, desde já 2021 pra vocês abençoados. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Gente, muito obrigada por estar nos seguindo, nos acompanhando, nos inscrevendo. Aí nós queremos aproveitar a deixa e mostrar alguém aqui, ó, que tá chegando aqui no nosso canal, né? Gente, olha, esse aqui é o novo, é a nova... É o novo integrante, né? É o novo integrante da família, tá, gente? O nome dele é... Bento! A minha filha pegou ele pra criar e ele é lindo demais, gente. Mas é uma bênção. É, fica, é um pastor, pessoal. Tá bom? Põe no chão, hein, Fê? O nome dele é Bento, gente. Isso é um gaste de uízo, né? Isso é um gaste de uízo, quem é doido. Ele tem quantos meses? Esse daqui tá com um mês, dois meses vai fazer, né, Fê? Ele vai fazer dois meses, pessoal. A partir de agora, nos vídeos, sempre vai ter ele assim, porque ele fica andando na casa, tá? É. Ele é uma bênção. Ele como fica andando assim, chorando. Depois ele começa a brincar e ele adora brincar com a gente, tá bom? A gente teve um desse, grandão, mas aí ele morreu, né? Depois de velho. É aí que morreu esse de novo. Vai criar. É. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês, tá? Que estão compartilhando. Eu acabei de pegar nele ali, não vou mexer no biscoito, mas vocês vão fazer no biscoito, façam o biscoito que é maravilhoso. E Deus abençoe a todos vocês. Feliz 2021 pra todos vocês, tá bom? Beijo. Beijo carinhoso pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deus há de querer. Amém. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto